Desde janeiro deste ano, poucos operários trabalham na duplicação da travessia urbana. Parte deles na construção da trincheira no Trevo da Ugleone e o restante perto da Santa Marta. O motivo? O atraso para aprovação do orçamento da União e na liberação de verbas. Os trabalhos pararam em vários pontos, como no túnel da rua Capitão Vasco da Cunha. O trecho entre o Arroio Cadena e o viaduto da Santa Marta, que é o fundo, é o que está com as obras mais atrasadas. Há vários pontos onde ainda só há base de pedra e as pistas não foram duplicadas. A boa notícia é que depois de quase cinco meses de atraso, o governo liberou 23 milhões de reais para que a obra volte a ter um ritmo acelerado. Segundo o DENIT, a prioridade dos serviços agora será na construção dos viadutos no Trevo da Ugleone e também no túnel da Capitão Vasco da Cunha, além do viaduto da Santa Marta. Com isso, a intenção é no segundo semestre liberar o tráfego nas quatro pistas entre a Santa Marta e a ponte do Arroio Cadena, pois as duas estruturas no local já estão prontas. Diante dos atrasos, a duplicação, que deveria ficar pronta este ano, só deve ser concluída agora na metade do ano que vem. Obrigado. Obrigado.